O controle remoto Audi é o menor scanner portátil usado para digitalizar cartas de jogo marcadas com códigos de barras. Essa tecnologia vem para substituir e remover a presença do telefone celular do espaço de jogo. A conexão entre o scanner de remoção e o telefone celular é feita através de um simples clique de botão. Isso reconhece os cartões e em seguida envia o resultado no preditor, para que isso seja então enviado para o jogador. Durante a duração do jogo, o telefone móvel não é colocado em qualquer lugar sobre o espaço de jogo. Tchau, tchau.